eu vou te ae o que eu fiz a bora connect falei pessoal que eu vi no extreme falei pessoal que eu vi no extreme mais um vídeo de lançar mesmo no livro do venoninho extreme Joshua botou a cada 12 o Thor podia fazer o livro também né ah experiências de um jogador de port black né então o livro vai lançar de alta ajuda de alta ajuda ainda como se livrar dos hackers no post black no novo livro ai de alta ajuda ainda como criar seu próprio hack vamo é o meu tutorial no jogo isso ai cê acha no ups ups ok faleceu a parada de não conseguir andar mais no começo do mapa é estranho é é é estranho só vai qual que é não tem granada como eu vou matar explica isso vou pra algum lugar aqui não sei pra onde mano pra lagoinha talvez é atrasar 120 tomei um realmente a caralho moleque que que os cara gostam de mim começou a travar meus fps olha na pega mas alguém ta tendo um problema de queda de fps tipo dropando do nada é dropando do nada só que é a diferença então ah mano tem bombe tem bombe o Thor é sempre o primeiro a morrer é claro que eu sou o cara que tem mais coragem no no entre os quatro ai eu to muito ralfado vei 19 de hp peguei de nada Thor o Thor está jogando de Augie agora tá pelou também dá dando a vida dá dando a vida dá uma beleza planta connect da cove então que caras que eu vou morrer aqui tá tudo miado ligação 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 correu ai connect conect deixa o cara morrer vei meu deus vei faleceu um vai vim a ligação eu acho vai vim a ligação em porta ferro porta ferro faleceu dava ralfado né dá pra ganhar um round easy dá pra ganhar easy tem um ali no bomb é eu faleceu era eu o outro no bomb trolei foi tu que morreu foi tu com eu foi foi eu eu fiquei rindo eu consegui jogar bora dios taca essa flash nos cara ai vai vai moleque flash do mal aqui presta e agora vem vem ele flechou ninguém tem ninguém aqui na porta claro que tinha a porta tudo cego ah tem cara da de mim velho cara que eu gostas ponte traz o bombe traz o bombe traz o bombe faleceu o 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